Você faz acontecer. Eu sou Paulo Moraes, analista de SEO aqui no portal Canção Nova. Eu trabalho com a parte de estratégia na internet da Canção Nova. E o que quer dizer isso? Quando você acessa um conteúdo lá no Google, por exemplo, e chega até o site da Canção Nova, esse trabalho é o trabalho que eu me realizo. Nós procuramos trabalhar a melhor qualidade no conteúdo, para que você encontre facilmente os mais diversos assuntos temáticos dentro da igreja, e também não só da igreja, mas assuntos que nos são necessários para a sociedade. E tudo isso acontece, eu sou remunerado aqui, e eu recuto muito bem esse trabalho, porque você colabora com essa obra. Obrigado pela sua doação. Deus te abençoe.